Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 15 benefícios da soja para a saúde Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. O alimento tem origem do Oriente e é considerado uma leguminosa parente da ervilha e do feijão. Rico em aminoácidos e proteínas, a soja possui fósforo, potássio, ferro, zinco, cálcio e vitaminas B e E. Além disso, ela tem em sua composição isaflavonas, substâncias que se assemelham a hormônios, que podem prevenir doenças relacionadas ao coração. Osteoporose Sintomas da menopausa, diabetes e Alzheimer Veja alguns dos benefícios da soja a seguir Evita a obesidade A alta concentração de proteínas e nutrientes da soja faz dela um alimento importante para quem procura perder peso. O consumo consegue garantir a sociedade com mais rapidez e baixas calorias. Manutenção do equilíbrio do corpo Contendo o potássio, um mineral que participa da regulação do corpo, principalmente dos líquidos, a soja mantém o organismo funcionando bem e de forma balanceada. Fonte de energia O grão de soja contém boa quantidade de fósforo, que é um mineral essencial para o processo de geração de energia pelo organismo. Além disso, colabora beneficamente para a formação das diversas células do corpo. Melhora a circulação A soja é rica em ferro, um mineral que trabalha no transporte do oxigênio para a respiração celular. Sem essa circulação correta, diversas doenças poderiam surgir. Como exemplo, temos a anemia ferropriva. Saúde da pele Apesar de existirem poucas pesquisas que comprovem esse benefício, A soja pode auxiliar na manutenção da pele saudável ao proporcionar quantidades razoáveis de todos os nutrientes que precisamos, como proteínas, vitaminas e minerais. Controle da diabetes Além da soja se aliar às fibras para prevenir a diabetes tipo 2, Ela previne complicações do distúrbio, como insuficiência renal, e ajuda a regular os níveis de açúcar e insulina no sangue. Reduz os sintomas da TPM A isoflavona presente na soja apresenta forma semelhante à do estrógeno, hormônio feminino, podendo ajudar a diminuir os sintomas característicos da TPM e da menopausa. Previne a osteoporose A isoflavona, a mesma que ajuda na TPM, pode auxiliar na manutenção da massa óssea. Porém, apenas quando combinada com o consumo adequado de cálcio, estabelecido em 1.000 miligramas por dia, cerca de 3 copos e meio grandes de leite desnatado. Proteína de alto valor biológico A soja contém todos os aminoácidos essenciais necessários para a formação das proteínas que compõem as estruturas do corpo, como células, pele, unhas e cabelos. Saúde intestinal A soja contém um tipo de fibra muito benéfica ao organismo, a insolúvel. O trânsito intestinal flui muito melhor e a formação do bolo fecal se dá de maneira muito mais eficaz quando a quantidade de soja ingerida é razoável. Fortalece os músculos Graças à proteína de alto valor biológico, a soja pode ter uma alta participação na hora de dar um gás na formação da massa muscular. Fibras musculares Aliada da dieta, por fazer parte do grupo dos feijões e contribuir com o consumo de proteína, vitaminas e minerais, a soja é uma ótima opção de alimento para compor uma dieta saudável e balanceada. Previne doenças degenerativas Com o tempo, a pele, os cabelos e o cérebro começam a se desgastar. Por isso, é bom se alimentar com produtos ricos em vitaminas do complexo B, como a soja. Previne o câncer de mama A isoflavona presente na soja age como o estrógeno no corpo das mulheres, tendo assim muito mais impacto sobre elas. Impede o câncer de reaparecer Para mulheres que já têm o câncer de mama e começaram o tratamento, a soja pode ser uma boa opção para a alimentação. Estudos controlados mostram uma forte capacidade das substâncias presentes na soja para diminuir as chances do reaparecimento do câncer. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui, para ver muito mais. Até a próxima dica!